Olha, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? A primeira parte é porrada, é cobrança, pra vocês falam, vocês até inventaram o nome, né? Canal Três Panos, tá longe de ser isso, vocês vão ver que vai ter tom de cobrança e a segunda parte vai ser em tom de confiança, porque eu acredito muito nesse Atlético e eu tô realmente confiante pro jogo contra o Bolívar. E o título, ele foi bem claro, o Atlético, ele tem que ir pra massacrar o Bolívar. Ah, não é pra vencer o Bolívar, é pra massacrar. O que que é um massacre? É quando você vê o time passando por cima de outro e não tem nem chance do outro a esperar. O Bolívar não tem que entrar no nosso campo de defesa em nenhum minuto do jogo enquanto a gente não tiver o resultado suficiente até podendo tomar um gol. E eu acho que isso é muito importante, porque me lembra na semifinal da Liga dos Campeões passada o Master City e Real Madrid, e óbvio que eu não tô querendo comparar o Bolívar e Atlético com o Master City e Real Madrid mas o Real Madrid ele foi jogar na Inglaterra depois de ter virado o jogo nos acréscimos na temporada passada e o Master City ele sabia, ele não podia ficar na ponta do lápis como ele ficou na temporada passada o Master City tinha dois gols de vantagem na temporada passada e ele tomou um empate e a virada do Real Madrid acabou que o Real Madrid foi pra final, o Real Madrid foi campeão então o que que o Master City fez nessa temporada? quatro o Master City ele entendeu que pra ele se classificar ele não precisava de um gol, e na teoria ele precisava mas ele precisava de quatro pra não dar oportunidade daquele fantasma do Real Madrid ressurgir do nada e acabar ganhando o jogo então o Atlético ele precisa ir com essa filosofia o Atlético precisa de quatro não de três, de quatro por quê? porque o Atlético não é um time confiável defensivamente imagina, a gente faz os dois gols ou até os três gols aí toma um, toma dois é possível que isso aconteça? é é provável? acho que não por exemplo, nos últimos cinco jogos na Arena da Baixada pela Copa Libertadores o Atlético tomou um gol que foi o gol do Paulinho ou do Hulk agora eu não lembro no jogo contra o Atlético Mineiro acho que foi do Paulinho mas assim, é um Atlético muito mais concentrado em jogo de Libertadores é um Atlético que cede muito menos chances é um Atlético que toma menos gols em Libertadores o time entra ali focado no estado de flow aquele estado que não pode errar e realmente, na Arena da Baixada em Libertadores vem errando pouco mas o histórico pra gente tomar cuidado e ficar alerta e entender que a gente precisa de mais do que a gente realmente precisa pra não correr mais risco é gigantesco inclusive no final de semana o Atlético se ele tivesse feito mais um gol contra o Santos se o Atlético tivesse esse alerta ligado contra o Santos e eu sei que fazer mais um gol ou não fazer mais um gol não necessariamente uma opção do Atlético acho que o Atlético na teoria ele sempre precisa buscar fazer mais gols mas assim contra o Santos a gente pode tomar um empate e dá ainda pra correr atrás são 20 jogos que faltam no Campeonato Brasileiro e 20 jogos é coisa pra caramba o Atlético ainda pode conseguir seus objetivos no Campeonato Brasileiro mesmo com a quantidade de pontos que vem perdendo e isso também precisa ser consertado mas contra o Bolívar se a gente der mole não tem outra opção a gente vai ser eliminado se contra o Bolívar a defesa falhar a gente vai ser eliminado se contra o Bolívar a defesa dificultar a gente vai ser eliminado e por exemplo contra o CRB que a gente não podia tomar gol que a gente precisava ir pro abafa também porque a gente precisava virar 1x0 em Alagoas a gente tomou gol contra o Botafogo a gente tomou gol então assim é um cenário que o Atlético ele precisa ficar preocupado com ele mesmo repito o Atlético não é confiável não é e assim não é que eu tô duvidando que o Atlético vai passar não é isso mas defensivamente ainda existe muita coisa pra ser arrumada apesar de eu achar que muita coisa vem melhorando então assim o Atlético ele precisa entrar pra massacrar muito por isso também e eu vou falar um negócio pra vocês se você quiser ir na KTO e apostar em ambas marcas ou nesse jogo eu vou eu vou falar com todo respeito eu não sei se é uma loucura eu não sei se é uma loucura mas eu 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 vou pegar o meu suado dinheirinho que eu trabalho muito pra ganhar que eu trabalho muito pra conquistar que vocês me ajudam aqui demais e eu vou botar uma pequena porcentagem super responsável em Atlético mais de 2,5 na KTO vai tá pagando bem se você utilizar o código 3 pontos você me ajuda ainda a ganhar mais 20% de bônus e o jogo ele vai ficar mais gostoso imagina a gente classifica ainda ganhando dinheirinho esquece esquece papai esquece então não não perde oportunidade não tá não perde oportunidade não KTO cupom 3 pontos ganha 20% de bônus vamos pra cima vamos pra cima seguinte rapaziada já foi a parte da porrada né já foi a parte da cobrança já foi a parte do da cornetagem como eu gosto de falar agora é parte da confiança também se eu tô cobrando que o Atlético entre campo e massacre o Bolívar é porque eu tenho certeza que o Atlético tem condição de entrar em campo e massacrar o Bolívar e eu não vi o jogo do Bolívar eu vi 6 jogos do Bolívar eu vi todos os jogos do Bolívar na Libertadores o Bolívar não é um time que se defende bem o Bolívar deixa muito espaço pelos lados o Bolívar deixa muito espaço pra cruzar a bola na área o Bolívar mantém seus zagueiros muito distantes o meio campo do Bolívar não marca bem então acho que esse é o primeiro ponto a ser dito o Atlético não vai pegar um time que super se defende bem vai ter espaço vai ter espaço esse é um dos primeiros pontos que eu tô extremamente confiante e o segundo ponto é a gente vai ter o Fernandinho a gente tendo o Fernandinho a gente sabe que é um Atlético que funciona muito melhor do que um Atlético sem o Fernandinho tudo acontece melhor quando o Atlético tem o Fernandinho em campo acho que tem dois jogadores que são fundamentais pro funcionamento do Atlético Fernandinho e Cristian um vai estar em campo outro não vai estar em campo então assim a confiança que o Atlético vai transicionar melhor a confiança que o Atlético vai ter um porto de segurança pra construir é muito importante e lembrando nos jogos que a gente precisou do abafo o Fernandinho ele foi fundamental como por exemplo no confronto contra o Botafogo na segunda na segunda fase da Copa do Brasil onde o Fernandinho talvez tenha feito sua melhor partida na temporada então a gente não precisa de um Fernandinho fazendo tudo bem a gente precisa de um Fernandinho protagonista a gente precisa de um Fernandinho chamando a responsabilidade entrando na área finalizando de longe tentando dar assistência pros companheiros encontrando passes o Fernandinho ele vai ser fundamental e acho que é uma das principais armas que o Atlético tem e óbvio existem outros vários jogadores que podem levar muito perigo a Bolívia o Vitor Roque ah não é a melhor fase da vida do Vitor Roque não é mas pô se você não achar que o Vitor Roque ele pode entrar em campo e fazer dois gols no Bolívia acabou também um Vitor Bueno chutando de longe não é a melhor fase do Vitor Bueno mas pode pô é um cara de boa bola parada o Pablo pode entrar na área o Madson pelo lado direito o Canob pelo lado esquerdo então assim o Atlético ele tem armas e o Atlético sempre quando foi pro Abafa o Atlético ele conseguiu levar muito perigo ao adversário contra o CRB a gente conseguiu o objetivo contra o Botafogo a gente virou o primeiro jogo na Copa do Brasil e acabou construindo a vantagem que fez a gente se classificar contra o Palmeiras a gente empatou o jogo contra o Cruzeiro a gente empatou o jogo contra o Flamengo a gente botou o Flamengo contra as cordas é um Atlético que se sente confortável massacrando os outros o grande problema é que o Atlético nem sempre tá disposto e nem sempre o contexto do jogo leva a isso mas quando o Atlético precisa correr atrás do resultado e tal o Atlético consegue empurrar o adversário pra trás o Atlético consegue realmente fazer o adversário ficar encurralado e desculpe o Bolívar é muito inferior ao Flamengo a gente não consegue contra o Flamengo o Flamengo tá uma boa defesa não é o caso do Bolívar então assim é o Atlético que eu tô confiante eu tô confiante acho que é na arena o Clemão Steel em cima do Bolívar o apoio que vai ter pros nossos jogadores pra gente se classificar os jogadores que a gente tem os jogadores eles são muito os jogadores eles são muito ambiciosos acho que esse grupo do Atlético historicamente ele é muito ambicioso acho que ele não assim pode acontecer de tudo mas acho que mesmo que se acontecer o pior eles não vão entregar essa classificação fácil não mas lembra o Atlético precisa dessa dessa nota desse corte de segurança o Atlético precisa desse respiro se o Atlético for no limite pode dar merda e se der merda vai ser complicado pra caralho reverter a merda na temporada da temporada porque só vai ter o campeonato brasileiro então assim foda foda a gente vai tá a gente vai tá numa missão que a gente tem que fugir do limite a gente tem que fugir da da tábua ali sabe do navio pirata quando botam a pessoa na tábua aí fica fica balançando a gente tem que fugir disso de qualquer maneira é a grande solução pra o Atlético tentar se classificar nesse jogo contra o Bolívar se ficar no limite vai ser bem difícil e aí Obrigado.